Então, a gente vai fazer uma propaganda focada em uma mulher, certo? Ela tá chegando atrasada numa sala de aula, certo? Aí um cara olha feio pra ela e faz que não com a cabeça. O professor? Não, um otário qualquer. Ah, o professor mesmo não fica de boa. E ela vê o cara fazendo isso? Não, mas ela fica tensa. Ok. E na sala, olhando rápido, parece que só tem homem. E só tem homem? Não sei, eu só olhei rápido. Aí corta pra ela entrando no carro. Certo, e aí? Aí ela gira a chave. E aí? Aí o carro vira um avião. Um avião? É, é. Avião liga na chave também? Não importa. Eu não sei. Parece que sim. Entendi. E na hora que muda do carro pra avião, ela também tá num movimento como se estivesse virando uma chave. Ligando o avião? Não, já tá voando. Mas não faria mais sentido ser na hora que tá ligando o avião também? Não importa. Aí ela faz que sim com a cabeça pro copiloto. Certo. E o copiloto é o babaca da turma. Quer dizer que ela virou piloto e ele copiloto, mesmo ela chegando atrasada nas aulas? Não importa. Não tá incentivando as pessoas a chegarem atrasadas? Não? Não importa. Tem uns amigos meus, inclusive, que poderiam ser piloto, então. Porque você marca sábado, quatro e meia, eles chegam domingo. Dá cinco e quarenta, você liga pra eles, eles nem saíram de casa ainda. Teve até uma vez que um deles, ele falou que não importa. Mas às vezes também o cara chegava cedo na aula, mas fazia porra nenhuma, né? Não prestava atenção, ou é só um burrão mesmo. Aí vem a assinatura. Dê partida em um novo mundo. Ah, legal. No caso, o novo mundo, é que ela tá virando piloto e tal. Aí completa. Localiza. Pra assinar, pra alugar, pra comparar, pra chegar lá. Calma. É propaganda de uma locadora de carro? Isso. Ela vai alugar um carro e aí ela vira piloto. Exatamente. Inclusive, é piloto ou pilota? Não importa. Mas eu acho que é pilota. Mas calma. Alugar o carro, ok. Não entendi muito bem a relação com virar piloto. Não, mas ok. Ah, pra alugar o carro. Mas pra assinar, assinar o quê? Não importa. E pra comprar, a locadora vende carro também? Não sei. Pra chegar lá. Chegar lá onde? Porque quando você aluga o carro, você chega onde você quer. Mas depois você tem que devolver. E aí, então nessa analogia aí, você vai acabar sempre voltando pro mesmo lugar. Não importa. E a música de fundo chama Counting Stars. Contando estrelas? Isso, porque é um avião e tal. Entendi. Não, não. Muito original, realmente. Se fosse uma propaganda de divórcio, ia tocar Freedom, do George Michael. Se fosse uma propaganda sobre mim, ia tocar Lepo Lepo. Lepo Lepo? É. Eu não tenho carro. Não tenho teto. Faz sentido. Mas não faria mais sentido a mulher chegar atrasada, primeiro porque ela foi de ônibus. Aí ela aluga o carro e começa a chegar na hora da aula, dizendo tipo, alugue nossos carros, que aí você chega no horário. E se ela chegou atrasada mesmo alugando, não pode dar a entender que o processo pra alugar é tão demorado que você vai acabar chegando atrasado? Não importa. Só fico tranquilo que ninguém aprovaria uma ideia dessa. Dê partida em um novo mundo. Localiza pra assinar, alugar, comprar, pra chegar lá.